Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje vamos dar continuidade aqui à leitura da Lei nº 14.785, que é a nova lei dos agrotóxicos. Eu só peço desculpa antecipadamente, que a minha voz está um pouco falha, um pouco rouca. Mas vamos tentar fazer uma leitura mais dinâmica, para englobar o capítulo 3 num vídeo só. Então o capítulo 3 trata das competências, então ele é dividido em duas seções. A primeira seção, ela trata das competências dos órgãos federais, que vai ter ali contido o artigo 5, 6 e 7. Que o 5 vai ser sobre o órgão federal da agricultura, depois da saúde e o 7º do meio ambiente. Então o que é responsável cada órgão desses? Posteriormente, vamos tentar colocar nesse mesmo vídeo a seção segunda, que trata das competências da União, dos Estados e do Distrito Federal e também dos municípios. Então aí a gente vai até o artigo 11º, o artigo 11º. Então vamos dar início à leitura. O artigo 5º, ele trata, como eu já comentei anteriormente, do que compete ao órgão federal, responsável pelo setor da agricultura. Então o que compete ao setor da agricultura, o órgão do setor da agricultura? Analisar propostas de edição e de alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas nesta lei e promover ajustes e adequações consideradas cabíveis quanto aos agrotóxicos. Inciso 2º, apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes e de enfermidades verificados nas atividades com uso de agrotóxicos, de produtos técnicos e afins. Terceiro, autorizar e emitir o documento eletrônico de RET. O que é o RET? É o registro especial temporário, que a gente já viu nos vídeos passados ali, mais anterior na lei. Para a realização de pesquisa e desenvolvimento de novos agrotóxicos e de novos produtos técnicos e afins e estabelecer medidas de segurança que deverão ser adotados, bem como auditar os registros já expedidos. Ou seja, até mesmo da emissão do RET, ele emite a autorização, mas também ele é responsável por fazer a auditoria. Então, uma vez que a instituição pede a autorização para o registro especial temporário, ela já se submete à auditoria do órgão federal responsável pelo setor de agricultura. Quatro, conceder os registros e as autorizações de agrotóxicos para os fins previstos no caput do artigo 1º dessa lei. Então, para quem não lembra o caput do artigo 1º, é aquele que trata de, bem dizer, tudo relacionado aos agrotóxicos. Então, ele vai conceder autorização sobre o quê? Segundo o que diz no artigo 1º, pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, utilização, importação, exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, controle, inspeção e fiscalização. Ou seja, de todo o processo, autorização desde a pesquisa para o desenvolvimento até a pós-comercialização, importação e exportação, inspeção, tudo. Quinto, dar publicidade no seu sítio eletrônico aos pleitos de registro de agrotóxicos em até 30 dias após a submissão pelo registrante, bem como a conclusão das avaliações. Sexto, definir e estabelecer prioridades de análise dos pleitos de registro de agrotóxicos para os órgãos federais responsáveis pelo setor de saúde e de meio ambiente. Sétimo, analisar e homologar os pareceres técnicos apresentados nos pleitos de registro de produtos técnicos, de produtos equivalentes, de pré-misturas, de produtos formulados e de produtos genéricos, conforme as análises de risco à saúde e ao meio ambiente e divulgar em seu sítio eletrônico. Então tem que dar publicidade também. Oitavo, monitorar conjuntamente com o órgão federal responsável pelo setor de saúde os resíduos de agrotóxicos em produtos de origem vegetal. Então aqui encerra as competências do órgão responsável pelo setor da agricultura. Agora vamos para o órgão federal responsável pelo setor da saúde, no artigo sexto. O que é de competência do órgão responsável pelo setor da saúde? Inciso primeiro, apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo da investigação de acidentes e enfermidades verificados nas atividades com uso de agrotóxicos e produtos de controle ambiental e afins. Segundo, elaborar e manter monografias referentes aos ingredientes ativos e dar-lhes publicidades. Então é aquelas monografias que a gente comentou lá no início, quando não tem a monografia vai lá para se tem algum registro na FAO, na OCDE, enfim. Mas é responsabilidade do setor da saúde elaborar e manter essas monografias e também dar publicidade para elas. Terceiro, estabelecer exigências para a elaboração dos dossiês no setor de toxicologia ocupacional e dietética. Quinto, desculpe, quarto, analisar e homologar a avaliação de risco toxicológico apresentada pelo requerente dos agrotóxicos, dos produtos de controle ambiental, dos produtos técnicos e afins, facultada a solicitação de complementação de informações. Quinto, priorizar as análises dos pleitos de registros de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental conforme estabelecido pelo órgão registrante. Então, aqui encerra as competências do órgão federal responsável pelo setor de saúde. Agora, no artigo 7º, como comentei, vamos ver aí o que é de responsabilidade do órgão responsável pelo setor, o que compete ao órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente. Então, primeiro, apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de investigação de acidentes de natureza ambiental verificados nas atividades com o uso de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins. Segundo, estabelecer exigências para a elaboração de dossiês de ecotoxicologia. Então, quem vai dar as diretrizes ali, as exigências, é o órgão responsável pelo setor do meio ambiente. Terceiro, analisar e homologar a atividade de risco ambiental apresentada pelo requerente dos agrotóxicos, dos produtos de controle ambiental e afins, facultada a solicitação de complementação de informações. Então, se o órgão ali entender que as informações não são suficientes, ele pode ali, é facultado, ele pode requerir mais informações. Quatro, inciso quatro. Priorizar as análises dos pleitos de registros de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental, conforme estabelecido pelo órgão registrante. Cinco, analisar propostas de edição e de alteração de atos normativos sobre as matérias tratadas nesta lei e promover ajustes e adequações considerados cabíveis quanto aos produtos de controle ambiental. Então, aqui é mais ao controle ambiental, não é ao agrotóxico. Sexto, autorizar e emitir o documento eletrônico de RET, que é o registro temporário, para realização de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos de controle ambiental, de novos produtos técnicos e afins, e estabelecer as medidas de segurança que deverão ser adotadas, bem como auditar os registros já expedidos. Então, aqui, semelhante ao órgão da agricultura, em relação aos agrotóxicos, o órgão ambiental, em relação aos produtos de controle ambiental. Também tem aí a autorização da fiscalização. Conceder os registros e as autorizações de produtos de controle ambiental para fins previstos no caput primeiro desta lei. Então, o caput primeiro é aquele que trata de tudo, né? Desde a pesquisa, a experimentação, até a inspeção e fiscalização. Todo esse processo está relacionado, claro, aqui, aos produtos de controle ambiental, né? Porque é o órgão ambiental. Oitavo, dar publicidade em seu sítio eletrônico dos pleitos de registro de produtos de controle ambiental em até 30 dias após a submissão pelo registrante, bem como a conclusão das avaliações. Nono, definir e estabelecer prioridades e análise dos pleitos de registro dos produtos de controle ambiental. Décimo, priorizar as análises dos pleitos de registro dos agrotóxicos conforme estabelecido pelo órgão registrante. Ok, pessoal? Então, aqui acaba a sessão 1 do capítulo 3. Vamos, então, para a sessão 2, que trata das competências dos órgãos federais. Vamos lá? Vou lhe dar água aqui. Vamos lá. Então, das competências da União dos Estados e do Distrito Federal. Artigo oitavo. No exercício da sua competência, a União adotará as seguintes providências. Quais são as providências que competem à União? Legislar sobre a produção, o registro, o comércio interestadual, a exportação, a importação, o transporte, a classificação e o controle tecnológico e toxicológico. 2. Controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, de importação e de exportação. 3. Analisar e homologar a análise de risco dos agrotóxicos e dos produtos de controle ambiental, de seus componentes e afins, nacionais e importados, facultada a solicitação de complementação de informações. 4. Controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. Parágrafo único. A União, por meio dos órgãos federais competentes, prestará o apoio necessário às ações de controle e de fiscalização à unidade da federação que não dispuser dos meios necessários. Artigo 9º. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar supletivamente sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio, o armazenamento dos agrotóxicos e dos produtos de controle ambiental, de seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte internos dele. Então, tudo isso, o que ocorre ali dentro do Estado, compete ao Estado e ao Distrito Federal. Parágrafo único. Compete aos municípios, nos termos do inciso 2º do capote do artigo 30 da Constituição, legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos e dos produtos de controle ambiental, de seus componentes e afins. Artigo 10º. Compete ao poder público a fiscalização. Então, o que o poder público deve fiscalizar? A competência, né? Da devolução e da destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, de produtos de controle ambiental e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso. Do armazenamento, do transporte, da reciclagem, da reutilização e da inutilização das embalagens vazias dos produtos referidos no inciso 1º deste capote. Artigo 11. Os Estados e o Distrito Federal usarão os dados existentes no registro dos órgãos federais para o exercício de suas atividades de controle e de fiscalização. Por fim, parágrafo único explicando aqui que a publicação do registro dos agrotóxicos dos produtos de controle ambiental e afins no sítio eletrônico dos órgãos federais registrantes autoriza a comercialização e o seu uso nos Estados e no Distrito Federal. Ok, então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aqui, falando sobre o capítulo 3. Vamos deixar para o próximo vídeo o capítulo 4, que trata aí dos procedimentos de registro. Obrigado por ter assistido até aqui.